E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá topzera, tô com o squad aqui boladão, Nara, Kelzinha e Vinícius, vamos com tudo pra cima deles, arrancar o cucurucu, vamos começar galera, vamos começar com tudo logo, Kelzinha caiu lá embaixo Marcar aqui, então vamos descer, já peguei a arma já, vou descer, ah tu queria pegar o teu, beleza, ó tem um cara caindo paraquedas agora aí na minha frente, eu adoro matar esses caras que caem no paraquedas, sabia, nunca fiz isso na minha vida, tô correndo atrás, ai Kelzinha, cadê Nara, pega a arma minha, é que ele tá da cor do negócio, ó tá com 47 aqui, alguém, ele tá da cor das pedras, pega pra mim, pega pra mim, matou, matou, Kelzinha, o cara da casa Ellen, o Scar, deitei ele, tu vai amarafado, hein, eu quero, ele quitou, ou vocês mataram, mataram ele não, mutoca, Kelzinha, tem um aqui, Nara, ai caramba, deu way na sua frente, Nara, eu tô sem, eu tô só de pistola, tem um safado lá em cima, uma malandra, Caraca, lá na pedra galera, tô com ele, Preciso de kit urgente Tem uma lá na pedra lá em cima Falta um tiro Não dá a pedra, Tuba Nossa, tem... Ai, que do meu lado, cara Deitei, mata logo ele aí, ó Me ajuda aqui, ó Pega o da pedra Eu preciso de kit urgente Preciso de kit urgente Show, show, valeu, vinho Caraca, mano Tô com sete de vida Quem caiu? Dentro da casinha, que é o dentro da casinha Ah, me matou Caraca, mané Show Se matou da pedra Pô, matou a Nara? Mataram, eu matou da pedra já Boa, boa E esse da casa aí, mataram? Matamos agora Caraca, hein É, tem uma vida aí, ó Aqui tem duas Deixa eu me curar aqui Ó o carinha ali em cima Qual a coordenada? Não tá aparecendo no mapa 240 240 Aqui na minha frente Deixa eu me curar aqui Deixa eu me curar Tá sem munição Ai Tá dentro da casa Deixa eu pegar os caras aqui Beleza Cadê esse cara, meu irmão? Aqui, ó Ah, tô vendo Ah, vou pegar ele Não, só atrás do seuzinho Boa Nossa, eu dei uma gás nele, não caiu Cadê? Pegou ele? Deixa eu pegar a vida dele Deixa eu... Rapaz, o couro tá comendo, hein Porra Que tristeza Pô, sacanagem Vamos te honrar, Nara Vamos te honrar Te vingar, aliás Não honrar, é vingar, né Escuta, eu nem peguei a mochila lá embaixo, mano Qual a mochila? Vai ver o dois, tem duas vatos, né? Tem aqui onde eu tô Se você... É rei, eu Fala de lançar missus Me avisa Pode ficar aqui em cima Ei, tem uma squad Deixa pra mim Vamos te honrar, ué Nossa, me dei meio longe Ih, rapaz Um foi, tem mais Tem um monte Ah, um aqui Na casa Você entrou na casa Me deitou Quem te deitou? Caramba Tem um dentro da casa Me cura aqui, alguém aqui Me dá cobertura Dá cobertura, dá cobertura Ó, tem um lá na torre, lá Um aqui, ó Essa desgraça Boa Pegou? Acertou? Foi Boa, matei Tem mais dois em cima Matou de cima Tu matou? Tem que começar a ver isso Pega um kit aí, ó Eu preciso de kit Não tenho nenhum Então zerou ali, né? Deixa eu me curar aqui o que sobrou Eu tenho kit aqui Pega aqui, ó Pega aqui, ó Vou pegar esse colete fedendo Eu preciso de colete aqui, ó Preciso de colete, tá, gente? Alguém precisa de kit? Eu preciso de colete, mano Colete? Tem aqui que eu explodiu, carinha Ó, tem mochila level 3 aqui, ó Tem coronha level 3 também Opa, coronha eu quero Olha quem tem bala de 12 Tem doce? Tem doce aí Não quero doce, não Doce em capa 3 e doce Capa 3 e doce Onde? Tem munição de AR Aqui onde a Kelzinha tá? Vocês estão surdo, hein? Caraca, ela já meteu o pé a Kelzinha E hoje que vocês Eu tô falando Não, eu não sei Não Vocês estão enrolando lá Não, mas não sai não Fica enrolada que a gente aqui Não E hoje que vocês estão Vocês querem isso Vocês querem aquilo Caleta, tá onde? Tá embaixo ou aqui em cima? Em cima É muito enrolada Colete 1 Discorde, checa aí no meu ar AR Pronto, fechou já Vamos sair daqui Opa, quem atirou aí? Eu acho Provavelmente você não quer Estão na moita Vamos pra guerra Vamos pra guerra O drone não mostrou Ninguém Ninguém Tá tudo pra lá Vamos buscar Vamos pra guerra Então Vamos pra guerra Acabou Por aí por trás Deixa eu turma um pouco Deixa eu like, cara É, ela não deu like Ela fala que Só dou like Se sobreviver Isso aí Isso aí Você compromete o clã Só dei like Pra calzinha Humm O tubo não tem nem Ver na cara Que sacou isso aí Uma aliada Respeite Isso aqui é moda antiga Ela morre Pra ficar xingando o povo De ver ela tá prestando atenção no jogo De ver ela tá prestando atenção no jogo E falar pra gente, os caras devem estar tudo ali embaixo, hein Ou vai vir por trás da gente Os embalos de sala da noite E o gelo, como é que tá? Eu tô com dois Tá bom Caraca, a Kelsinha matou 13, caralho, Kels Sério? Caramba Ah, é como que tu tivesse matado algum Rapaz Pô, esse colete aqui, eu vou ficar com um mesmo Tu tá de grosa Os caras devem estar em postinópolis A porca não tá Minha abolação, os caras estão aqui em cima Entendeu? Eu acho que eles estão em postinópolis Eu acho que não tem ninguém em cima, não Será? Será? O mapa não tá fechando, não Mas pra esperar aqui Que isso? Matou 13, mas Matou 13? Matou 13? Só tu que tá vendo Tem dois lá, ó Tem dois lá, ó Se alguém puder jogar o gelo aqui Tô indo Tô indo Já era, me finalizaram Vambora galera, vambora. Eu quero é prova. Tem granada? Tem nada. É, mas eu tenho muita munição, sabia? Granada aqui, ó. Cadê o Pini? Deitou, segura, segura, segura. Que legal. Deitou um aqui em cima? Deitou, deitou um lá em cima. Não deixa salvar não. Era por ele ter dito um antes, né? Eu falei. Pô, deu o bote? Um ainda tá derrubado lá. Joga granada neles. É, galera. Ah, eu tô sem kit, sem, sem kit. Boa. Tem kit aí? Tem kit aí? Alá, 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 alá. Deitou, deitou. Eita, lança granada. Falta só o da esquerda. Lança granada. Seja o que Deus quiser. Hum, dá cara pra derrubar ela. Derrubou de novo, Calzinha. Eu tô sem kit. Boa, moleque. Mateu. Salva ela aqui, ó. Ah, não, de lá. É, tá certo, é, tá certo. Caraca. Não adianta não ser kit. Vai, que é tu, Atafarel. É, moleque. Ah, galera. Ah, querendo. Se lascou também, já era. Vou deixar o like aí. O amigo dele correu bonito e não veio pra batalha nem correta. Nem ferro. Olha lá, amigo dele. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, morreu. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Tomo junto aí. Um abração. Fui. Fui. Tchau.